E soa só por causa de você, meu amor, meu amor, 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 somente meu, simbora! Soa! Colasia de chaca, botar álcool, botar um desabão no subaco de noite, aí sai. Minha filha, eu não fedo não. Quem disse que eu fedo? Fede-se. Menina! Ô mãe, você tá vindo... Você quer ter remédio? Eu não fedo não, menina, que história é essa? Gente, tô aqui com o papai, na minha padaria predileta, comendo minhas coisinhas, meu pãozinho. Olha aí como ele tá bonito, feio, gente. Pegou uma chuvinha. Ai, que medo é fofinho, gente. Ai, dando legal. Desfiado, viu, pai? Precisa pagar não, viu? Mas, claro. Pai, não pague, pai, não pague. Falando isso, tu devendo faz um tempo aí, né, amigo? Tá não, tá não. Tô devendo mais não? Tá não. Opa, 25 centavos pago, pão. Tá bom, pai. Pai, opa, esse dinheiro é da energia, que a gente vai juntar. Tchau. Chego já lá. Mande beijo. Mande beijo, pai. Mande beijo. Pai, gente, eu malhei, mas tem coisas na vida que não dá pra resistir, né? Meu povo, deixa eu só dizer, viu, que dia 5 agora eu vou estar em João Pessoa, fazendo show lá em João Pessoa, certo? Vai ser. Vou deixar pra cá o pôster, pra vocês saberem onde fica. Vamos embora. Vamos embora que é a terra de jiqueto. Chegando João Pessoa. Marília Mendonça, que a gente fez figurinha. Cantando, eu achei foi pouca a cervejada que ela levou. Era pra ter levado mais. E eu achei foi pouca aquela bunda que não tinha. E ela nem tinha bunda com quadradinho dela. E a Marília Mendonça, que pede? Tem CC e a Marília Mendonça tem CC. Olha, ela nem tem CC. Ela me expulsou vácuo. Ela pula banho. E ela nem vai impulsou. E a Marília Mendonça se joga... A Anitta é rica e ela... Na rua, por isso que ela fica doendo. Ai, vamos deixar de barraco aí na minha porta, viu? Vamos ser bicho, pau. Tome vergonha. Entendeu? Discutindo por causa de Marília Mendonça e Anitta. Palhaçada. Rá o barraco. É um cachorro. Essa palhaça. Só porque ganhou um beijo da Marília Mendonça. Volta na irmã. O que é que tem a ver política, Brinizadora, no meio? Olha, Brinizadora falando de política ali de prefeito. Dizendo que é uma vota não sei quem. Vou tentar se achando só por causa de ganho. Eu tô se achando porque a minha amiga é a Marília Mendonça. É o que? Você tá se achando só porque ganhou isso. Porque a minha amiga é a Marília Mendonça. Brinizadora. Brinizadora. Vem cá. Pai da barraqueira. Como ela ainda sabe, não tá uma barraqueira demais, Andréia. Essa não é... Olha, eu digo nada a você. Olha que tipo de mãe. Ainda tem outro na barriga. Paleto, o que se acha não é nada. Eita. Ele não tá pra me tirar o fedor do mijo. Quem tem que tirar o fedor do mijo é você, mulher. Se olha, você tem que tirar isso. Brinizadora, Andréia. Esse negócio fica rodando. Coisa de gente besta. E eu tô achando a cabeça do Calum Pabllo tão fina. Parece do lado do bicho pra minha mãe. E aqui não é igreja velha não, viu? Pra tá juntando, pra mexer no wi-fi não, viu? Só tem celular, quem pode? Olha o outro cabelo dele triste. Péssimo cabelo desse menino, minha gente. Tem a testa dele imensa. Vai. Ou vai lá no quintal, Calum Pabllo. Pegue duas babosas. Pra ele fazer... Gente, impressionante. Ele me assusta. Um dia desse você apareceu aqui de manhã. Eu tive pesadelos com você. Entendeu? Você já fez algum filme, não, Felipe? Já apareceu algum filme? Ô, minha linda, vem cá. Olha. Essas barbas aqui é coisa da gravidez, é. Porque eu não casaria jamais com a mulher que... E o meu pai é eterno. É pra isso. Cada fiapo de cabelo. Onde tem ele? Não, meu irmão. Isso é uma peruca. Tem muito, né? Não. Tem? Olha pra quê? Eu nem observei isso. Mas eu observei, querida. Eu e a nação brasileira toda. Entendeu? Você já fez mulher com cabelo nas pernas, mas mulher com cabelo no queixo. Você é macho. Sabe aí, mina. Pra não quebrar a janela. Você é pesado. Figurante, vem cá. Vem cá, figurante. Tem uma fala pra você, viu? Bota a cabecinha aqui. Só a cabecinha, gente. Esticado, por isso que eu sou senhor. Isso. Sua fala hoje é pra colega aqui. Olha pra ela. Você vai dizer. Cabeluda, cabeluda. Já. Cabeluda, cabeluda. Bye, bye, menina. Bye, bye. Mandei-se falar isso não, ridícula. Eu imagino. Ai, menina. Ai, Maria. Que susto. Ô, gente. Você viu? Menina, em nome de Deus. Essa janela é um perigo. Você soube que encontraram lá, perto de Inova Iguaçu, coisas de disco voador. Foi, menina. Foi. Todo mundo comentando que é... Foi, que os ETs estão voltando. Foi. Você soube que estão encontrando dentro do caroço da jaca células que fazem crescer cabelo assim na bochecha? É, sim, pra quem não tem cabelo na bochecha aí, no caroço da jaca. Bochecha. Você já pensou em botar cabelo com coisa de jaca, não? Sério? É a última moda, olha, Paulo. Que é isso? Um fregaçado, é? Um galeto, é? Vou. Basta a cabeça, Paulo. Que nem isso que você se olha no espelho, se você vai se sentar uma pessoa sexy. Eu mando engordar o cabelo, né? Não, chega no cabelo. Vou aproveitar pra fazer um quadro. Pega a minha peruca, vai. Na janela com o Carlinhos Maia. Pega aí, Paulo, na primeira gaveta. Sincera, me diga uma coisa. O que lhe faz acordar de manhã e ter inspiração de ser quem você é? O que faz? Sim, responda rápido. Acabou o tempo, Sincera. Tem uma geladeira hoje, é mais importante do que botar Botox na cara? Não. Por que não? Por que não? Porque geladeira é muito importante, assim, demais. Só vai botar comida. E o Botox? Não. Então você tá afirmando pra mim, pro Brasil inteiro, que geladeira não é importante. É importante sim, vai botar comida. Ahn? Botar comida. E o Botox? Ei, sem risos. Sem risos, tá faltando um dente, me incomoda. Tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Pode aí, vou ocupar. Me manda e ele... Ó, peraí, vamos continuar, que tem mais duas perguntas. Na sua idade, a gente sabe que a morte tá um pouco mais próximo que a idade, tipo assim, no caso dela, ela tem muito pra viver, e a sua, você, a qualquer momento você pode ir pro céu, ok. Mas isso é um trauma pra você? Não. Chegar o dia, marcou, desmarcou, naquele dia, eu vou. Se Deus marcou aqui esse dia, eu morro satisfeito. Mas, tipo assim, se o dia for amanhã, o que você vai fazer? Nada, esperar a briga dessa divina. Mas e aí, tem caixão? Tenho. Qual cor? A cor? Pra gente finalizar aqui, com carlinhos na janela, me diga uma coisa, é... Ter tantos filhos como você teve, e nenhum deles ser advogado, médico, doutor, isso incomoda? Você se acha francaçada? Não, porque eu não tive condições, não tive condições, e assim, é... Tá garejando demais, querida. Esse problema de não ter um dente é que, quando o marido vai dar um beijo na sua boca, entra a língua? Entra. E aí? E aí? É bom demais. Quando a língua entra, é bom demais? É bom demais. E quando fica um caroço de feijão, que a língua dele encontra o caroço de feijão? Não, presta não. Obrigado, querida, pode ir. Palmas pra ela. Ó, gente, vou me deitar. Agora, antes de dar uma reflexão, eu disse assim, eu vou saber quando eu tiver rico, quando eu tiver essas caixinhas de leite na minha geladeira. Aconteceu, senhor. Amém. Eu ficava sempre imaginando aquele filme americano, né? O povo abria de manhã uma caixinha dessa de leite e botava no copo, a coisa mais rinda. Eu não gosto não de tomar leite assim, eu só comprei pra ter aí mesmo. Pra quando o povo chegar, abrir e ver a caixinha de leite. Bom, boa noite. Fiquem com Deus. Não esqueçam de agradecer pelo dia, certo? Lembra de dar o abraço da sua mãe, do seu pai. Quando acordar amanhã, primeira coisa, bota o pé no chão, tá? E emana energia positiva. Não acorde só com preguiça, não. Lave o rosto. Matei o mosquito. Lave o rosto, tá? E veja o quanto você é especial. O quanto você pode ser grande. De verdade. E olha, presta mais atenção quem tá ao seu redor. Vê se essas pessoas estão colocando você pra cima. Se essas pessoas estão realmente do seu lado. Toda vez que eu for conversar, olha nos olhos. Dá pra sentir quando a pessoa é do bem. Querido, vamos. Vamos. Viu que esse travesseiro aqui tem dono. É meu e eu vou usar. Vamos pra sua casinha, bora. E boa noite, pessoal. Boa noite, noiva. Boa noite, noiva. Boa noite, pessoal.